Olá pessoal, tudo bem? Nosso papo de mestre de hoje é com o aluno Gabriel, do colégio estadual João Tavares, de Araguaçu, Tocantins. Gabriel, como é que está sendo para você participar do Jets, edição 2022? Está sendo muito gratificante, né? Que a gente passou muito tempo aí sem nenhum tipo de esporte por causa da pandemia. Está sendo muito gratificante voltar e participar de novo, né? Essa correria, essa adrenalina é muito boa, né? Lá no Jotavares, a gente sempre tem um esporte ali e aqui, mas nada tão profissional quanto o Jets, né? É sempre bom estar voltando, sempre bom dar aquela jogada, né? Sempre muito gratificante, muito gracioso, eu diria. Isso. Gabriel, vocês se prepararam, treinaram, a expectativa é grande para ganhar essa fase e ir para a fase regional do Gurupi. Como é que foi a preparação? Aproveita para convidar aí os vizinhos, os pais, os amigos, a comunidade a assistir esse jogo aqui no Jornal da Araguaçu. Aproveita aí. A gente passou algumas semanas aí, algum mês, na verdade, algum mês, treinando, né? Pelo menos duas vezes na semana, treinando, né? Bôlei de futsal, bôlei de praia, os femininos também, né? Foi bem intenso, né? A gente foi no Criador de Fora, bem intenso, muito bom. E queria chamar vocês também para vir cá. A gente vai ter hoje à tarde também, hoje cedo também, aqui no ginado, né? Para estar participando e ver a comemoração para decidir quem vai para o Gurupi, né? Para essa dual. Eu falei com o atleta Gabriel, lá do coletador João Tavares, de Araguaçu, Gabriel, boa sorte para você, boa sorte a todos e que vençam quem fizer o melhor jogo hoje. Valeu, um abraço.